Olá, incentivo para o setor de audiovisual no país. O Ministério da Cultura vai apoiar 135 projetos de curta-metragens, canais na internet, aplicativos, jogos e festivais. Além de levar novas produções para o público brasileiro, a meta é ampliar a participação da chamada economia criativa. O Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, anunciou em São Paulo as novidades da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, destacando o maior controle e rigor na análise dos projetos. Veja como foi. Com uma análise rigorosa dos orçamentos, nós teremos clareza de que não há previsão de destinação de recursos incentivados para ações de marketing das empresas. Agora, o que nós avaliamos é que não fazia sentido restringir que as empresas fizessem ações de marketing relacionadas ao seu patrocínio, utilizando recursos próprios. E isso, na verdade, havia se configurado como um fator restritivo. Isso havia causado um desinteresse por parte de algumas empresas de aportar recursos incentivados por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura em projetos culturais. Acho que agora há o oposto, quer dizer, há um incentivo para que, um estímulo, para que mais empresas participem do patrocínio à cultura, o que vai gerar benefícios não só para as atividades culturais, para o setor cultural, mas também para a sociedade. O ponto-chave aqui é controle e rigor na análise dos orçamentos. Gabriel Prado, da Globo News, aqui de São Paulo. Ministro, antes as empresas tinham que comprovar a atuação na área cultural do projeto apresentado, essa exigência cai. Isso não abre brecha para irregularidade e fraude? Não, de jeito nenhum, porque todo o processo de habilitação, de análise de orçamento, de fiscalização, perdão, de acompanhamento e fiscalização da realização dos projetos, tudo isso permanece. O que nós observamos é que esta exigência de apresentação de experiência prévia era uma barreira de entrada, sobretudo para jovens. Então, nós temos essa diretriz, nós queremos estimular que mais jovens pensem, criem e produzam projetos culturais no Brasil inteiro, até porque isso é uma alternativa de geração de renda e emprego num segmento da população que é particularmente onerado pela questão do desemprego. Vimos claramente que havia essa barreira de entrada e removemos essa barreira. Outro ponto importante é que há um teto, quer dizer, nós estamos falando aí de um projeto até um determinado valor. Então, nós temos aí uma situação, eu diria, controlada. A maneira de evitar fraudes e mau uso do recurso, distorções etc., é por meio de uma gestão eficiente e eficaz do mecanismo, do acompanhamento e da fiscalização rigorosos da execução dos projetos e também de uma análise prévia dos projetos e dos seus orçamentos. Isso está, eu diria, não apenas mantido, mas até aperfeiçoado pelas medidas que nós estamos tomando. Ok, eu sou Lilian, da TV Cultura. Queria que o senhor falasse um pouquinho do peso da cultura, do setor cultural na economia do país. Por que existe essa síndrome de coitadinho que o senhor mencionou há pouco e de que forma é possível mudar? Olha, eu acho que nós precisamos mudar a maneira como encaramos as atividades culturais e criativas no nosso país. A cultura é um dos mais importantes segmentos da economia brasileira. Responde por 2,64% do nosso PIB, um milhão de empregos diretos, sem contar os indiretos, cerca de 200 mil empresas e instituições, e por aí vai. E tem um potencial de crescimento imenso, apontado, identificado por estudos bastante sérios. Então, estamos falando de um ativo do país e também de um fronte de desenvolvimento. E o modo como nós, no Ministério da Cultura, agora encaramos a política cultural e a Lei Federal de Incentivo à Cultura é por esse viés. Ou seja, estamos falando aqui de medidas de contribuição ao desenvolvimento econômico e social do país. O incentivo fiscal para a cultura deve ser visto como é visto, por exemplo, o incentivo fiscal à indústria automobilística, o incentivo fiscal ao agronegócio e a outros segmentos da economia, sendo que os números da economia criativa são ainda melhores do que os de alguns desses setores. Ministro, Gustavo, da Folha de São Paulo. Eu queria perguntar sobre o teto da Lei Rouanet, o total que anualmente era destinado a incentivo cultural. Ele tende a crescer agora? Quanto foi nos anos anteriores? Olha, nós temos, para este ano, um teto de renúncia de R$ 1,150,000,000. Nos últimos anos, o teto tem variado em torno disso. E a expectativa é que nós tenhamos uma manutenção desse patamar. O fato é de que esse teto não vem sendo atingido. E uma das metas com as quais nós estamos trabalhando, e algumas dessas medidas que estão sendo anunciadas hoje, elas apontam para essa direção, é justamente de buscar atingir a meta de 100% de utilização do teto de renúncia fiscal, para que a gente possa ter, de fato, R$ 1,150,000,000,000 por ano, sendo efetivamente injetados na economia criativa brasileira, gerando renda, gerando emprego e contribuindo para o desenvolvimento do país. Esta é a meta. Eu acho que, a princípio, não está na nossa pauta buscar o aumento desse teto. Consideramos que esse teto é um teto bastante razoável, tanto é que não vem sendo atingido. Então, hoje, a meta é atingir 100% deste teto. Mas qual era a diferença entre o teto e o que se... Isso tem variado ano a ano. A gente pode te passar as informações objetivas, mas 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, enfim, varia ano a ano. Este ano, e também, obviamente, no ano passado, nós tivemos um impacto grande da crise econômica, na medida em que as empresas deixam de ter lucros, elas deixam de ter imposto de renda a pagar, e, portanto, elas deixam de ter como usar a Lei Federal de Incentivo à Cultura para patrocinar projetos culturais. Eu acho importante até aproveitar essa oportunidade para esclarecer. Eu, às vezes, vejo algumas colocações que são baseadas em uma incompreensão de como o mecanismo da Lei Rouanet funciona. Então, acho importante aproveitar essa ocasião, tenho feito isso em outras ocasiões também, para explicar. A Lei Rouanet é uma lei que permite que pessoas físicas e jurídicas destinem parte do imposto de renda que pagarão ao governo diretamente para projetos culturais que são apresentados por produtores culturais ao Ministério da Cultura, são analisados e alguns são aprovados para captação. Entre esses projetos que são aprovados para captação, as pessoas físicas e jurídicas podem escolher aqueles aos quais querem destinar parte do seu imposto de renda a pagar. Quando elas destinam esses recursos, esses recursos saem do bolso da pessoa física ou do caixa da pessoa jurídica diretamente para a conta do projeto aprovado pelo Ministério. Depois, quando a pessoa física ou a pessoa jurídica faz o seu ajuste de imposto de renda, ou seja, faz a declaração do imposto de renda, é que aí, então, ela informa à Receita Federal que parte daquele imposto de renda que ela teria que pagar, como ela destinou para projetos culturais, então, ela não pagará à União, e isso está limitado ao teto de 6%. Enfim, esse é basicamente o modo pelo qual a Lei Rouanet realmente funciona. Eu acho importante esclarecer para que todos tenham a informação correta. Ministro, é o deputado R7. Sobre os incentivos a projetos em regiões com baixo histórico, eu queria saber, na prática, como vai funcionar. Bom, nós criamos alguns indutores, porque estabelecemos limites de número de projetos, limites de valores que os proponentes podem dispor de incentivos para os seus projetos, e, no caso de projetos realizados nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, e também nas regiões sul e nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, nós temos indutores, ou seja, o limite é mais amplo, é maior, e, com isso, nós queremos incentivar tanto os patrocinadores, estimular tanto os patrocinadores quanto os produtores culturais. Quer dizer, por meio da SN, hoje, há mais vantagens para projetos culturais nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, e também na região sul e nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. E é uma maneira de nós induzirmos um maior equilíbrio na utilização dos incentivos, considerando todas as regiões do país. Agora, nós não temos a ilusão de que isso vai gerar o equilíbrio desejado. Isso, como eu disse, é um estímulo, é um incentivo, é uma indução positiva. Agora, nós precisamos tomar outras medidas e estamos, justamente, preparando isso. É necessário que nós tenhamos um amplo processo de formação e capacitação de produtores culturais nessas regiões para que aumente o número de projetos apresentados. e nós também temos que persuadir mais empresas estabelecidas nessas regiões a utilizarem a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Por exemplo, nós temos hoje um grande contingente na região centro-oeste de empresas de agrobusiness que poderiam utilizar a Lei Federal e não tem essa tradição, não tem esse hábito. Então, nós estamos aí planejando com os governos estaduais e com prefeituras e até com também instituições, associações do setor cultural, as maneiras de chegarmos também nessas empresas, no sentido de convidá-las a participar do processo e elas tenderão, logicamente, a apoiar projetos nas suas regiões. Eu tenho a impressão que essa é uma perspectiva importante de que a gente aumente o número de projetos e o número de recursos nessas regiões ainda menos favorecidas. Ministro, Sara, da TV Brasil, ainda sobre essa questão. Tem algum dado, hoje em dia, das empresas que são de regiões de baixo histórico, de produções, de projetos culturais, que acabam investindo no eixo Rio-São Paulo e tem algum incentivo, alguma indução para que essas empresas investam nos projetos dos seus próprios estados? Olha, o número de empresas localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste que investem fora dessas regiões é mínimo, é ínfimo, é muito pequeno. A tendência, normalmente, é justamente da empresa investir em projetos que se localizam geograficamente próximos aonde a empresa está sediada e onde ela atua. É preciso dizer também que nós temos aí vários casos, eu cito um aqui, a Vale, mas há outros também, de empresas que, embora estejam, tenham as suas sedes no Rio ou em São Paulo, investem também, investem muito em projetos culturais nas regiões onde elas atuam. No caso da Vale, a Vale atua aí no país inteiro. Então, isso acontece também, nós vemos isso, obviamente, como algo positivo. Outro ponto importante é que há muitos projetos que são de circulação, são espetáculos, são peças, são, enfim, apresentações de música e de outras áreas que circulam no país inteiro. E, muitas vezes, como o proponente tem o seu CNPJ escrito no Rio de Janeiro e em São Paulo, isso aparece como sendo um investimento no Rio de Janeiro e em São Paulo, só que você tem aí o país inteiro se beneficiando. Outro aspecto importante de mencionar é que, cada vez mais, e nós temos pesquisas mostrando isso, o consumo cultural se dá, não apenas de forma presencial, mas também de forma remota pelos meios digitais, e também pela televisão. Então, assim, quando um projeto cultural apoiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, ele é transmitido pela TV aberta, ou transmitido pela TV fechada, ou transmitido pela internet, nós temos aí também várias formas de indução para que isso aconteça, nós temos o acesso a ele acontecendo em todas as regiões do país, e não apenas onde ele está acontecendo presencialmente, fisicamente. Então, é preciso considerar todas essas dimensões também quando a gente discute essa questão da regionalização. Ministro, com relação às alterações que o senhor mencionou, pretendidas para a Lei Rouanet, e que não foram possíveis via instrução normativa, eu queria entender melhor como é que está a negociação em torno disso, se o Congresso já está envolvido nessa discussão, e se o senhor, de fato, acredita que isso é possível até o final do governo do presidente Michel Temer. Eu acho perfeitamente possível. Já conversei com o deputado Tiago Peixoto, que é o presidente da Comissão de Cultura da Câmara, também com a senadora Lúcia Vânia, presidente da Comissão de Educação e Cultura do Senado. Conversei também com vários deputados que participaram da CPI da Lei Rouanet, e estamos montando para o início do ano que vem um cronograma de discussões e conversas para chegarmos a um PL de consenso entre o governo, o legislativo e o setor cultural, para que esse PL possa tramitar tranquilamente e ser aprovado ainda no ano que vem. Eu acho que é uma meta factível, e vamos trabalhar por isso. Hoje há uma excelente interlocução entre o Ministério da Cultura e o Congresso, e nós temos já muita clareza daquilo que nós queremos. Ao longo desse processo de elaboração da instrução normativa, nós chegamos a várias medidas que não puderam ser incorporadas porque necessitavam de amparo legal. Então, nós já temos muita clareza de que mudanças queremos fazer na lei, e acho que será necessário fazer um processo de debate, de diálogo e de pactuação para que haja um encontro de vontades e um encontro de visões, e possamos ter um PL, um projeto de lei de consenso. Esse vai ser o nosso objetivo. Queremos realmente modernizar a lei Rouanet, mantendo as suas características. Não queremos algo na linha do que havia antes, aquele projeto do ProCultura, que é um projeto condenado por boa parte do setor cultural e com o qual também não concordamos. Acho que a lei Rouanet pode ser melhorada, aperfeiçoada, podemos modernizá-la, incorporando novos mecanismos, como os que eu mencionei, o crowdfunding, os fundos patrimoniais permanentes, chamados endowments, os fundos de investimento, enfim, acho que é possível modernizá-la, mantendo as suas características principais. E, ao mesmo tempo, como eu também já tive a oportunidade de falar, nós estamos gestando um projeto de lei que visa a garantir que os recursos atualmente destinados com a arrecadação de loterias federais para a cultura, que esses recursos cheguem efetivamente aos projetos culturais, porque hoje eles são destinados ao Fundo Nacional de Cultura e acabam sendo contingenciados. Já houve uma sinalização do presidente Michel Temer nesse sentido, uma sinalização positiva, e nós estamos trabalhando nesse PL. Eu penso que, se tivermos um programa de fomento direto, por meio de recursos oriundos da loteria, com cerca de 350 milhões de reais, e tendo a lei Rouanet mais ágil, menos burocrática, mais abrangente, e mais inclusiva, funcionando também perfeitamente, com todo o rigor, injetando 1 bilhão e 150 milhões de reais, nós teremos aqui no país um belíssimo programa de fomento à cultura, capaz de gerar muitos benefícios, não só para o setor, mas, sobretudo, para a sociedade. Ministro, Pedro Rocha, do Jornal Estado de São Paulo. Gostei da camisa. Tem alguns pontos polêmicos nessas mudanças, e um deles é a possibilidade do dinheiro ser direcionado para familiares das pessoas que estão tocando os projetos. De que forma o Ministério da Cultura vai cuidar para, de repente, não haver nenhum tipo de favorecimento para os parentes dessas pessoas? De novo, gestão. O Ministério da Cultura exercer o seu papel nesse processo, o papel que é colocado legalmente, que é o papel de analisar os orçamentos, fazer a habilitação dos projetos, acompanhar a realização deles e fiscalizar a sua execução, visando o interesse público. Nós estamos reforçando muito essa parte do controle e da fiscalização ao informatizar todo o processo de gestão da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e, com isso, nós poderemos fazer um acompanhamento muito mais próximo, muito mais rigoroso e muito mais intenso. O objetivo dessa medida que você mencionou, que, na verdade, foi simplesmente ampliar o volume, que já havia uma previsão de 20%, nós ampliamos para 50%. O objetivo dessa medida foi contemplar uma série de atividades, como, por exemplo, as atividades de circo, que são atividades onde há uma relação familiar entre os partícipes, mas são pessoas que efetivamente atuam, participam, contribuem, são artistas, produtores, executivos, etc. Então, nós vimos que não havia sentido nós impedirmos, por exemplo, que artistas de um circo não recebessem cachês por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, simplesmente pelo fato de serem parentes dos donos do circo, porque é uma coisa que acontece muito no âmbito do circo e acontece no âmbito de outras atividades. Isso aí faz parte do nosso objetivo de adequar mais a Lei Rouanet e o seu funcionamento às dinâmicas reais, verdadeiras, das atividades culturais. As tentativas de burla, de fraude, de mau uso de recursos, elas não são combatidas por normas, pelo que está escrito, pela palavra. Elas são combatidas pela gestão, pela fiscalização real e efetiva. Nós tivemos alguns casos de burla, de fraude, de mau uso na Lei Rouanet nos últimos anos por negligência de gestão. Não porque havia uma norma que facilitava ou que, ou porventura, dificultava. Aliás, ao contrário, porque nós temos no Brasil um excesso de normas, eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil, desde a promulgação da Constituição de 1988, foram editadas em nível nacional, portanto, poder público, municipal, estadual e federal, cerca de 5,3 milhões de normas. A pergunta que eu faço a vocês é, isso evitou a corrupção? Isso evitou que fraudes e crimes fossem cometidos? Não, é o contrário. Esse excesso de burocracia, ele gera um ambiente mais favorável para a corrupção, para a fraude e para o crime. É o exato oposto. A intenção, às vezes, até é positiva, de achar que você vai conseguir coibir com uma normatização mais explícita, mais rígida, etc., mas, na maior parte das vezes, o efeito acaba sendo contrário. O que, de fato, mitiga e reduz a incidência de fraudes, de burlas, de crimes, de mau uso de qualquer coisa, não é só na Lei Rouanet, é, de um lado, uma gestão transparente, rigorosa, eficiente, eficaz e implacável com a burla, a fraude e o crime, e, de outro, o funcionamento dos órgãos de controle e também do Ministério Público, da Justiça, enfim, por aí vai, ou seja, o funcionamento pleno do Estado de Direito. O que nós vimos no Brasil recentemente é que, justamente, esse excesso de normatização e esse excesso de burocracia, ele não causou a diminuição da corrupção, da fraude e da burla. Ao contrário. Pessoal, nós temos mais cinco minutos, só o ministro tem uma agenda meio dia e 15. Eu peço, se alguém precisar, fazer quebra-queixa que faça com o secretário José Paulo Martins e seguida. Só mais uma, só para aproveitar o gancho... Vai lá, vamos lá, vamos lá. Só para aproveitar o gancho dessa questão de fraudes e burlas, o senhor falou muito em controle por meio da gestão. Houve uma denúncia recentemente do Ministério Público Federal, naquela operação Boca Livre, acusando executivos ligados a empresas de desvio de recursos liberados com incentivos fiscais que chegaram a 21 bilhões de reais. O senhor acha que, o senhor acredita que o mecanismo da gestão, apenas da gestão, é capaz de impedir isso, esse tipo de prática? Olha, eu tenho a impressão que há um problema aí nesse número, porque nós tivemos, ao longo de 26 anos de existência da Lei Rouanet, 16 bilhões e meio de reais sendo injetados, aplicados em projetos culturais, e foram cerca de 50 mil projetos culturais realizados nesse período. Então, não é possível que tenha havido 21 bilhões de fraude. É preciso dizer também que o que está na origem dessa operação Boca Livre foi justamente a fiscalização do Ministério da Cultura. Essas fraudes foram identificadas pelo Ministério, que, cumprindo o que a lei determina, mandou isso para os órgãos de controle e também para o Ministério Público Federal, e foi a partir daí que foi possível realizar a operação Boca Livre, que, aliás, nós temos dado todo o apoio a essa operação e consideramos fundamental que ela aconteça. acho importante dizer que esses problemas... Milhões, não milhões. Ah, bom, ok, ok. Não, tudo bem. Milhões. Milhões. Está bom. Não, não, ok. Então, tudo bem. O que é um valor bastante significativo. Mas o fato é que nada no país está imune à fraude, a mau uso, a crime ou a distorção. Agora, com uma gestão eficiente e eficaz, a gente consegue reduzir muito a incidência disso. O que permitiu, o que criou um ambiente favorável a que esse tipo de coisa acontecesse foi o fato de que, durante muitos anos, nós tivemos no Ministério da Cultura gestões que eram contrárias à Lei Rouanet e que fizeram de tudo para desmoralizar esse mecanismo. É preciso dizer isso com todas as palavras. e negligenciaram a gestão da Lei Rouanet, o que gerou um déficit imenso na análise de prestação de contas. Déficit este que nós estamos enfrentando agora com todo o rigor e já cumprimos aí em quatro meses um terço da meta que estava prevista até o final do ano de redução do déficit de análise de prestação de contas. Eu acho que, de fato, com gestão e com rigor no trato da coisa pública, a gente consegue reduzir, mitigar, diminuir muito a incidência de fraudes, burlas e crimes. grata-se, desculpa-se, 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 desculpa-se. Pelo menos